Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a grande política do ministro Fernando Haddad. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Noto, durante a eleição, no ano passado, era muito falado que Lula estava praticando a grande política, estava debatendo os grandes temas nacionais, estava se formando um bloco histórico, uma nova maioria social para reconstruir o Brasil. Em nome desse projeto se justifica todo tipo de coisa, de alianças e por aí vai. E aí quem critica é o tópico, não entende governabilidade, não entende como é que se faz política e por aí vai. E eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês. Veja, para que serve estar no governo, no capitalismo? A gente pode fazer esse debate a partir de muitos prismas, muitas perspectivas, mas eu quero destacar uma para vocês. O cargo público é um cargo de visibilidade. Então, você ocupar um cargo público de secretário, de ministro, de prefeito, de governador, de presidente, deputado federal, deputado estadual, até vereador, ele amplifica a sua voz, ele amplifica o impacto do que você fala, a sua capacidade de dialogar com a sociedade e de reforçar essas ideias, combater outras e por aí vai. Claro que existem limites institucionais dentro do cargo, uma liturgia institucional. Então, se você é ministro de Estado, você não pode falar que quer, sei lá, prender e fuzilar a burguesia brasileira. Não pode dizer essas coisas, tá ligado? Mas você, dentro dos limites da liturgia institucional do cargo, você tem um grande alto-falante para defender um projeto de país, para defender um programa político. E isso interfere na correlação de forças. Porque, veja, gente, a gente analisa a correlação de forças a partir de vários aspectos. Vários aspectos. Um deles é a circulação de ideias na sociedade, né? É a partir de que ideias, de que concepção, de que programa político, as classes sociais estão se movimentando. O que é que está fazendo? A cabeça das pessoas, usando o termo do movimento estudantil, que o Zamiliano odeia, que ideias estão conquistando corações e mentes. A partir do momento que você é ministro de Estado e você tem um ministério importante, estratégico, como é o caso do Ministério da Fazenda, você tem um dos cargos mais importantes do país, em termos de visibilidade. E tudo o que você fala, tudo o que você fala é notícia. Vai chegar ao ouvido das pessoas pelo comentário na televisão, pelo rádio, pelo jornal, no site de notícias, pela internet e por aí vai. Ou seja, ser ministro da Fazenda possibilita você ter uma capacidade de dialogar diretamente com a população, porque tudo o que você anuncia vai ser tema de debate, seja para discordar, seja para concordar, seja para criticar, seja para referendar, você tem um grande alto-falante. E é interessante o seguinte, há um processo de negação da realidade. Prestem bem atenção. Há um processo de negação na realidade nesse momento em curso no Brasil, em que boa parte das figuras do meio político-institucional, progressistas, dos economistas, dos intelectuais, nega uma realidade básica que é o ministro Fernando Haddad, com autorização do presidente Lula, é hoje um dos maiores propagandistas do liberalismo brasileiro. O ministro Fernando Haddad é um dos maiores propagandistas do liberalismo brasileiro e ele atua enquanto um sujeito político para fortalecer o programa liberal na sociedade brasileira. E aí, claro, um programa liberal que tem um viés democrático, que não é fascistóide, que não é ultra-reacionário e tal, mas é um programa liberal. E aí eu vou dar quatro exemplos básicos para vocês. Primeiro, Haddad não coloca o conflito redistributivo como elemento central do seu discurso político. Então, não há nenhuma medida efetiva para reduzir a desigualdade de renda, riqueza e propriedade no Brasil. Pelo contrário, tanto do ponto de vista dos discursos, das entrevistas do Haddad, como as medidas que estão vindo do Ministério da Fazenda, não é uma questão para o ministro enfrentar um conflito redistributivo para aumentar a participação da classe trabalhadora na renda nacional. E simplesmente não comparece. Inclusive, o Haddad se orgulha de estar promovendo uma modernização e simplificação do sistema tributário brasileiro sem aumentar imposto. E as medidas para aumentar a arrecadação são feitas sobre setores que não são estratégicos fundamentais da economia brasileira, como sites de aposta eletrônica, mas, por exemplo, as multinacionais, os bancos, o agronegócio, o que existe de indústria mais dinâmica no Brasil, o grande varejo, os grandes grupos da indústria cultural, como Rede Globo, Bandeirantes e por aí vai. Enfim, quem manda no capitalismo brasileiro pode ficar tranquilo. O ministro não vê nenhum problema desde o ponto de vista de conflito redistributivo. Bom, segunda questão, segundo aspecto, O ministro não considera como prioridade do Estado dar uma intervenção rápida e resolutiva para os problemas fundamentais da questão social. Então, a prioridade do Estado não é organizar uma política fiscal para acabar com o analfabetismo, para acabar com a fome, para acabar com o déficit de moradia, saneamento básico, acesso à água portável, para universalizar o acesso à cultura, para gerar pleno emprego, para garantir, de fato, uma preservação ambiental, para garantir reforma urbana e transporte de qualidade para todos os brasileiros. A prioridade do Estado brasileiro é cortar gastos, gerar superávit primário, equilibrar as contas públicas, zerar o déficit e, dentro dessa prioridade, o que der para fazer em saúde, educação, cultura, assistência social, beleza. Mas a prioridade é o dogma neoliberal do equilíbrio fiscal, do corte de gastos. Então, perceba, o ministro está aquém de uma agenda social-democrata clássica do século XX. Está aquém de uma agenda social-democrática clássica do século XX. Para ele, a prioridade do Estado é organizar as contas públicas de um jeito que você tenha um ambiente macroeconômico estável, de acordo com os critérios da burguesia, para impulsionar o investimento privado. Então, assim, a dada, ele está aquém do debate keynesiano e do histórico debate desenvolvimentista no Brasil. O Celso Furtado, que nunca foi um cara marxista, Celso Furtado nunca foi marxista, nunca foi socialista, nunca foi comunista, inclusive, vingente. Enfim, eu vou falar do Celso Furtado em outro momento do canal, porque eu não quero comprar problema agora, não. Mas, assim, Celso Furtado, na época dele, era um dos economistas mais moderados que se tinha, especialmente até o golpe de 64, e com vários traços, inclusive conservadores, que achavam os comunistas e os trabalhistas muito radicais e tal. O Celso Furtado olharia para o Haddad e diria assim, meu irmão, eu sou comunista perto desse cara, tá ligado? Para não falar de outros economistas heterodoxos. Então, a agenda, o papel do Estado na economia do Haddad é toda liberal. E veja, não sou eu que estou dizendo, não é interpretação. O próprio ministro, Fernando Haddad, falou isso direta e abertamente. Tá aparecendo aí na tela o vídeo, que foi uma audiência no Senado com os deputados em que a deputada do PSOL do Rio Grande do Sul, Fernanda Mechiona, questiona o ministro Fernando Haddad sobre o novo teto de gastos. E aí o Haddad dá uma resposta direta a ela, dizendo que tem que reduzir o papel do Estado na economia, agora é o momento do investimento privado e para isso a gente tem que cortar gastos, tem que reduzir o tamanho do Estado, reduzir os juros. e é isso, tá ligado? O ministro Fernando Haddad diz isso diretamente. Um terceiro ponto fundamental, o ministro Fernando Haddad entende que o problema da produtividade no Brasil, o problema da produtividade no Brasil é um problema fundamentalmente pelo lado empresarial. Então, se você desburocratiza, se você simplifica o sistema tributário, se você facilita as condições para o crédito privado, você está criando mecanismos para aumentar a produtividade geral da economia, melhorando as condições de empreender da burguesia, do grande empresariado. Então, a agenda clássica do ministro Fernando Haddad é a agenda, por exemplo, definida há mais de 10 anos pelo Marcos de Lisboa, que o problema da produtividade no Brasil é um problema da dificuldade de empreender, é um problema que precisa de reformas microeconômicas, você precisa desburocratizar, você precisa facilitar processos, você precisa facilitar a estrutura tributária, você precisa facilitar acesso a crédito, você precisa dar mais liberdade para o mercado de capitais no Brasil, você precisa estimular o mercado de capitais privados, com isso, o país vai decolar. Isso é, gente, é porque assim, tem algumas pessoas no Brasil que infelizmente só reconhecem o discurso do livre-mercado dentro da boca de apologetas, das figuras toscas, então o Rodrigo Constantino chega assim, tem que privatizar tudo, livre-mercado e não sei o que, as pessoas reconhecem isso, esse bicho é neoliberal, discurso do livre-mercado, mas veja, a ideia de que o problema da produtividade no Brasil está centrado na dimensão empresarial da coisa, então existe um problema de produtividade porque a estrutura tributária brasileira é muito complexa, porque há pouco estímulo ao mercado privado de capitais, porque é muito difícil para a iniciativa privada garantir financiamento de longo prazo, porque você tem excessivos processos burocráticos na hora de desenvolver atividade empresarial e tal, então você precisa criar um ambiente institucional de regulação que facilite ao máximo a atividade empresarial, simplifique, desburocratize, agilize, digitalize processos e aí a produtividade vai deslanchar e a economia brasileira vai deslanchar. Isso é um discurso de livre-mercado, isso é um diagnóstico de que o problema do desenvolvimento no Brasil, sem entrar na problemática desse debate sobre desenvolvimento, porque já é uma questão mais ampla, mas é um diagnóstico de que o problema do desenvolvimento do Brasil está centrado numa regulação institucional que constringe, que restringe, não sei se eu falo essa palavra correta, constringe, acho que eu devo estar falando errado, mas que restringe o potencial do desenvolvimento do mercado, então a gente precisa liberar o mercado e aí a coisa vai desandar, o negócio vai e vai. E por último, o ministro Fernando Haddad, não debate, simplesmente não debate planejamento estratégico, ele não debate a necessidade de estabelecer uns marcos institucionais e de política que diga para onde o país vai nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, que de novo, aqui nem é um debate comunista, planejamento numa perspectiva keynesiana, ou seja, para onde o país vai a nível de planejamento político estatal, quais são os setores que a gente deve privilegiar, e aí vem os mecanismos de compra governamental, de crédito direcionado, de proteção institucional, desde o ponto de vista de proteção de propriedade até o ponto de vista de proteção por um tempo da competição externa, reserva de mercado para crescer e ganhar escala, para onde é que vai vir o financiamento, para onde é que vai, quais são as metas, quais são as perspectivas, não há, alguém pode dizer, ah, Jônes, Maia Dade não é ministro do planejamento, ministro do planejamento de Simone Tebbit, mas veja, também no ministério do planejamento não há uma perspectiva de um planejamento estratégico para a economia brasileira, porque planejamento estratégico significa, dentre outras coisas, você ter previsão orçamentária de médio e longo prazo, então se você trabalha dentro de uma lógica de austeridade, de corte de gastos, de reduzir o tamanho do Estado, você não tem como ter previsão orçamentária, então muita gente fala assim, ah, China, China desenvolvendo ciência, tecnologia, 5G, não sei o que, não, perfeito gente, mas só aconteceu que a China montou um sistema nacional de inovação que passou 30 anos com orçamento permanente e crescente, e aí 30 anos eu estou sendo até generoso, talvez até, desde uma perspectiva, talvez até um pouco errado do ponto de vista econômico, porque eu estou pegando no processo de avanço da reforma em estrutura e a mudança da política chinesa, mas dá para tratar isso da revolução chinesa, que aí montou um sistema educacional, que ampliou as universidades, que garantiu a democratização do capital cultural, uma política industrial, mas enfim, não existe planejamento de longo prazo, por exemplo, você diz assim, bicho, o negócio é o seguinte, o Brasil, ele tem uma geografia perfeita para criar um sistema nacional integrado dos maiores do mundo de trens e metrôs, e a gente quer nos próximos 20 anos fazer com que a maioria da população das regiões metropolitanas do país faça o seu transporte diário para o trabalho, para a escola, para a universidade, a partir de trens e metrôs para reduzir o papel do carro, do ônibus, enfim, dos meios rodoviários no transporte de pessoas, perfeito. A partir disso, você tem uma série de providências que passa por política de crédito, passa por política de desenvolvimento científico-técnico, passa por políticas de compras governamentais, passa por uma certa política exterior que busque parcerias que fortaleçam esse projeto, passa por perspectiva de previsão orçamentária e cumprindo as etapas, ou seja, planejamento. Uma das coisas que caracterizou o século XX é que, por causa da experiência soviética de planificação econômica e planificação e planejamento não são necessariamente a mesma coisa, se difundiu em formas diferentes a ideia de planejamento. Então, no mundo capitalista central, isso se traduziu nos Estados Unidos no New Deal e na Europa Ocidental na política de estado de bem-estar social no chamado estado keynesiano, que era um estado planejador que intervia na economia. Na periferia do sistema capitalista, particularmente na América do Sul, se traduziu em projetos desenvolvimentistas, que também tinham a ideia de planejamento com o papel central da CEPAL, a Comissão Econômica da ONU para a América Latina e Caribe e tal. Essa ideia de planejamento foi derrotada pelo neoliberalismo e aí você cria um cenário em que você até tem documentos institucionais, você até tem mecanismos que afirmam um planejamento, que afirmam uma perspectiva de médio e longo prazo, mas na prática você não tem mecanismos para efetivar nenhum tipo de planejamento, já que não há disputa política na sociedade para sustentar, da sustentação política um planejamento, porque é preciso, não há previsão orçamentária, não há capacidade de inovação institucional para dar consequência a um planejamento. Então, o ministro trabalha com a ideia de que se pensa atração de investimentos, se pensa o longo prazo, mas tudo isso dentro de uma perspectiva que na prática quem está planejando é o mercado. O ministro não debate, veja, isso repito, isso não é marxismo, isso é keynesianismo, o ministro não debate a necessidade de um planejamento político e econômico suplantar as tendências de mercado e coordenar ela para dizer para onde a sociedade vai. Todo o discurso de Haddad é déficit zero, corte de gastos, novo déficit de gastos, austeridade, cortar gastos, disciplina fiscal, etc, 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 etc. Então toda ação pública do ministro, o ministro Fernando Haddad aproveita o alto-falante que ele tem para dialogar com a sociedade para defender um programa econômico liberal. Percebe? Tudo que o Haddad fala e faz hoje no Ministério da Fazenda, um liberal em 2026 pode defender e debater como um programa de governo. A Raquel Lira de Pernambuco, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, a Simone Tebet que é ministra ou qualquer outro quadro liberal, o próprio S. Neves em 2014, tudo que é feito hoje e defendido hoje enquanto política pode ser defendido por qualquer candidato liberal que não seja um fascistório em 2026. Ou seja, há aqui sim a grande política, a grande política da burguesia. A burguesia brasileira conseguiu fazer com que, no cargo de ministro da Fazenda que na prática ministro da Economia você tenha um liberal que agita um programa liberal que fortalece as ideias liberais que conquista corações e mentes para um projeto de país liberal. Quais são as consequências de longo prazo isso? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.